Vamos lá acionar a Natália Mendonça, ela está com especialista em política e vamos discutir primeiro aí a questão dos deputados estaduais. Foi um índice de renovação dentro do esperado ou surpreendeu quem é especialista essa renovação, inclusive com partidos de esquerda na Assembleia, Natália? Exatamente, Aloares, eu estou aqui com o Diogo Crosar, ele é advogado, a gente ia falar desse primeiro dia de votação, mas o Aloares já lançou uma pergunta aqui com relação aos deputados estaduais. O que você achou dessa mudança, desses novos nomes? Surpreende ou já era esperado? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Aloares. Olha, é efetivamente algo esperado. A renovação das eleições de 2022 foi praticamente a mesma renovação que a Assembleia teve nas eleições de 2018. Isso é um cenário normal. Agora, o que é essa renovação? É uma renovação verdadeira ou não? É uma alteração de nomes? Aparentemente, na verdade, é uma alteração de nomes. Os grupos políticos, na maioria deles, são os mesmos. Não houve grande alteração entre aqueles que já estavam na Assembleia e os que foram eleitos agora. Então, não se pode dizer que é uma renovação verdadeira para a Assembleia. É mais uma renovação de nomes do que propriamente do perfil dos deputados eleitos. O número de mulheres também chama muita atenção, né? Na Câmara Federal, sim. A gente passa de duas para seis mulheres. Mas, na Assembleia, ficamos apenas com três mulheres. Esse número não representa tanto. Agora, para a Câmara Federal, por que seis mulheres? Uma coisa muito importante que nós tivemos de alteração nessa eleição é que 30% dos recursos, o fundo partidário, eles obrigatoriamente foram gastos com mulheres. Ou seja, com mais recursos, elas puderam fazer uma campanha mais forte e, com isso, terem mais votos e serem eleitas. O que esperar desses deputados estaduais, principalmente esses nomes novos que chegam agora? Tudo bem que não trocaram todos, mas boa parte deles, enfim. O que esperar agora para esses próximos anos, com o governador que continua sendo o governador Ronaldo Caiado? A base do governador, ela apenas cresceu. Eu não vejo que esses deputados, eles tenham um perfil de oposição. Não. Eles têm um perfil de construir junto com o governo. Não haverá uma grande alteração na Assembleia. É certo que o PT fez uma bancada muito maior. São quatro deputados agora do PT. E isso altera um pouco o perfil dentro da Assembleia. Porque são deputados que, tradicionalmente, já têm uma postura de oposição. Mas eles praticamente ficarão isolados, porque o PSDB fez apenas dois deputados. E isso, então, vai gerar uma hegemonia, como já tem na atual legislatura, com relação ao governo. O que, para o governo, é muito bom e para o Estado pode também ser muito importante. Oi, Aloares. Já que você falou da Assembleia, vamos dar uma olhada, né? Como é que ficam os partidos aí? Até para dar sequência nessa conversa, nesse assunto que você puxou aí, né? Nós vamos ver como os partidos elegeram os deputados estaduais para assumir a Assembleia Legislativa. A gente tem as informações aí. Coloca para a gente na tela essas informações. Olha aí, ó. A gente tem o MDB com sete deputados, União Brasil com seis eleitos, PRTB com quatro, PT, Progressista, PL e Republicanos com três eleitos, PSDB, Avante e Agir, dois eleitos cada, né? PSC, PSD, PSB, Solidariedade, um eleito cada. Lembrando assim, cada partido desse aí é o número de eleitos ali, é o que a gente está vendo aí, né? Então, a gente vê esse quadro aí. Então, diante desse quadro de partidos e deputados eleitos, então, ele não vê dificuldade para Ronaldo Caiado administrar? Ele reforça diante dos eleitos de cada partido. Você acredita que não vai haver dificuldades para o governador governar, fazer o trabalho dele? Não, nós não teremos essa dificuldade, até porque as duas maiores bancadas são justamente do MDB, partido de Daniel Vilela, vice de Caiado, e do União Brasil, próprio partido do governador. Então, tirando o PT e o PSDB, que tem nesse primeiro momento um perfil de oposição, os demais partidos poderão compor tranquilamente a base do governador, exceto um ou outro, principalmente no PL, que tem alguns candidatos foram eleitos oposicionistas ao governador, mas os demais terão um perfil de continuidade dentro do trabalho. Uma coisa importante vai ser a eleição da mesa da Assembleia, em fevereiro, que é um marco importante para definir o caminhar. A definição da mesa, ela define muito o perfil da legislatura, e isso, com certeza, o governo tem maioria para poder, nesse momento, fazer o presidente da Assembleia. Loares, a gente estava batendo um papo aqui também sobre um assunto que você tocou, e que é muito interessante, abordei isso mais cedo também numa reportagem que eu fiz, sobre as pesquisas, né, quando a gente fala de dados estaduais, para governador, senador, que surpreendeu demais aqui no estado de Goiás, né, alguns deputados também, e dados nacionais, principalmente quando se trata de presidente. Houve uma discrepância quando a pesquisa é nacional, principalmente com relação ao candidato Bolsonaro, mas os dados estaduais, esse sim, parece que bateram bem, né? É, sim, algumas pesquisas cravaram o resultado da eleição de governador, todas mostravam o cenário de resolução no primeiro turno, como foi. A questão da eleição do Senado, com relação às pesquisas, é necessário que a gente também faça um corte sobre isso, porque, na última semana, todas as pesquisas mostravam 60% de indecisos. Agora, a pesquisa não consegue acompanhar a definição do último voto. O voto para senador, ele foi formado nos últimos 3, 4 dias de campanha. E aí é que está essa alteração. Como foram nos últimos dias, não se pode dizer que havia uma consolidação interior, havia uma tendência que foi alterada. Por isso que, praticamente, em nenhum estado, a pesquisa para senador, ela bateu com o resultado das urnas. Na de presidente, houve até uma proximidade com relação à votação de Lula, que se previa ali, ele ficou a 1,6% de ganhar no primeiro turno, então, é mais ou menos dentro de uma margem de erro das pesquisas. A votação de Bolsonaro muito passa pela migração dos votos de Simone, Tebet e de Ciro para Bolsonaro. É um fenômeno que vai ter que ser analisado especialmente para o segundo turno. Bom, e agora, com relação ao segundo turno, já que, pelo menos aqui no estado de Goiás, os eleitores vão votar somente para presidente, não tendo segundo turno em nenhuma outra posição, o fato, por exemplo, do governador apoiar determinado candidato, os outros candidatos, como Ciro e Simone, que tiveram uma expressão significativa de votos, apoiarem um outro determinado candidato, você acha que isso pode influenciar na escolha do voto, na escolha do cidadão ali na hora de digitar na urna? Muito difícil. A eleição presidencial é uma eleição que já está cristalizada na cabeça do eleitor. Pode se influir para chegar a uma pequena alteração, mas isso não teria o condão de, talvez, resolver. Por quê? Porque o eleitor, para presidente, ele está, desde o começo do ano, sabendo o que ele quer. É uma eleição em que as tendências estão sendo acompanhadas até agora. Não houve alteração de cenário. Vamos ver como é que isso fica para o segundo turno. É evidente que todo o apoio que o presidente captar, e a maioria dos governadores e senadores eleitos, eles são da base de Bolsonaro, isso pode ser importante, mas muito difícil de só esse fato resolver a eleição.